Gente, começando mais um novo vídeo de Octopath Extravelha apresentado por mim, o Tropical Angel Peço dejo que você deixa o like e aperta o botão de inscrição para mais Detonado Eu acho que começamos mais uma fase Vou fugir da fruta para ficar melhor Vamos lá por aqui Estou pronto Estou pronto O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Primoz. Come, Primoz. Won't you dance one last dance for me? Come, Primoz. 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 Farewell. Come, Primoz. Come, Primoz. Come, Primoz. O que é isso? Terminar o vídeo aqui, gente Bom, gente, uma dica aqui Voltem pra loja Comprem equipamentos E façam E use-os E use-os A melhor das suas habilidades Viu? Vou fazer isso agora Antes de começar o próximo vídeo Vou dar uma roupada também Treinar, aumentar o nível Vou comprar armas na loja E vou Comprar armas Opa E usar, aumentar Melhorar minhas habilidades Fica aí a dica Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo